Quer dizer que você se acha burro porque tem dificuldade de fazer uma redação de concurso, porque é muito difícil? Saiba que você tem razão. Não que você é burro, tá? Mas porque redação efetivamente é muito difícil porque você não teve contato com isso na escola. E eu vou te perguntar qual foi a última redação que você fez lá no ensino médio. Tu sabe? Eu não sei, porque eu não tive aula de redação no ensino médio, porque simplesmente não tive, não tive oportunidade. Para não ser que eu nunca fiz, eu fiz uma única redação no meu terceiro ano de ensino médio e eu zerei essa redação porque eu extremamente perdi, não sabia nada, não sabia começar. Então se tem uma coisa, uma habilidade que eu desenvolvi, é a habilidade de falar o óbvio, que muita gente não tem. Então nesse vídeo eu vou falar o óbvio da redação do concurso, o beabá da redação. Se você não quer essa coisa mais frágil, a coisa mais iniciante da redação, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para aquelas pessoas que não sabem absolutamente nada de redação de concurso e querem tirar uma nota alta. Ou então aquelas pessoas que já sabem mais ou menos, mais ou menos, mas elas ainda querem ali um gás. Por exemplo, se você tiver que fazer uma redação, igual teve essa redação que caiu aqui na prova de Sérgio Rio, preservação do espaço público, um compromisso do cidadão com a sua cidade. Você saberia fazer essa redação aqui? Se a resposta é sim, ótimo. Sai do vídeo que não tem porquê você assistir vídeo. Se você já sabe, se você já é especialista, então venha gravar aqui no meu lugar. Tô zoando, hein, monstro? Agora, se você tem dificuldade, se essa redação é desafiadora, se a redação é desafiante para você, esse é o vídeo de que você precisa, beleza? Nesse vídeo, galera, eu vou partir do pressuposto de que você vai assistir três tópicos. O primeiro tópico é a parte mais iniciante zona, é o beabá, iniciante. Primeira parte iniciante. Eu vou falar aqui o que é uma redação, quantas linhas, como é que você é ali. Primeiro espaço mesmo, iniciante, é o beabá. O segundo passo é o passo intermediário, certo? Você já vai saber mais ou menos ali, mais ou menos, já vai conseguir ele saber como é que é uma estrutura, como é que é uma introdução, uma coisa mais ou menos. E o terceiro tópico é um tópico mais sofisticado. Vou falar de coisas sofisticado, beleza? Então, você tem três tópicos nesse vídeo. Se você quiser, você pode até pular para o tópico que você acha que vai te ajudar mais. Então, prof, eu já não sou tão iniciante assim, já tô cachucudo de concurso. Então, pule aqui, ó, vou separar esse vídeo em capítulos, iniciante, intermediário e sofisticado para você e não perceber o que eu tô todo de laranja hoje porque eu tô no mood aqui do meu livro, Guia da Redação Otamil. Se você quer tirar uma tona na redação do seu concurso, vou deixar o link do meu livro na descrição deste vídeo. Então, bora, 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 bora agora ver uma coisa. Primeiro ponto, o que é uma redação, hein? Primeira coisa, a redação, você vai chegar lá no dia da prova do seu concurso e eles precisam escolher os mais capacitados. E uma das formas deles escolher os mais capacitados é cobrando uma redação. Então, você vai escrever uma frase. Na verdade, um conjunto de frases, um texto. Você vai escrever um texto num papel. Sim, você vai receber uma folha em branco. Não vai ter consulta. Essa folha, ela vai ter de 0 a 30 linhas. Dependendo do concurso, ela pode ter de 0 a 20 linhas, como, por exemplo, o concurso da Polícia Militar. Em alguns casos, tem de 0 a 20 linhas. Já vi concursos recentes que têm 40 linhas. Então, quanto mais linhas você tem que escrever, mais assunto você tem que ter, beleza? Esse é o primeiro ponto. Você vai ter que escrever. Segundo ponto, você vai precisar fazer uma coisa que é muito difícil para muita gente. Você deve, você, você será. Obrigado a criticar alguma coisa, ok? Você vai ser obrigado a criticar alguma coisa. Se você sair da prova sem criticar nada, nem ninguém, você está fazendo uma prova de redação errada. Lembrando que isso aqui geralmente acontece quando o gênero, quando o tipo textual é dissertativo, argumentativo. Para fim, como é que eu vou saber isso? Basta você ir lá, argumentativo. Basta você ir lá no edital da prova e ver qual que é o modelo, formato, se é dissertação, argumentativo. Se vier só palavra argumentativa, dá no mesmo, tá? Se vier dissertação expositiva, esse vídeo aqui não vai ser útil para você. Se vier, por exemplo, estudo de caso, esse vídeo aqui não vai ser útil para você. Esse vídeo aqui vai ser útil para a redação, dissertativa, argumentativa, que é 99% das provas de concurso público, certo? 99% das provas vão te cobrar isso aqui. Concurso Nacional Unificado Bloco 8, por exemplo, é um tipo de prova que você vai ter que fazer e vai ter que criticar, vai ter que colocar ali a crítica, a boca no tambor, o trombone. Você se acha uma pessoa crítica? Bota nos comentários aí, profinho, eu me acho uma pessoa crítica sim. Então você tem que colocar isso em papel, tá? E como que eu faço? Calma que isso eu vou falar na parte intermediária do nosso vídeo, mas eu aproveito isso aqui comigo já. Então, já se inscreve no canal. Por que é muito importante você, concurseiro, concurseira se inscrever no meu canal? Por quê? Porque quando você se inscreve, o YouTube entende que você está querendo mais conteúdo. Se você, por outro lado, não se inscreve, o YouTube não vai mostrar mais conteúdos de redação, do profinho para você, porque ele vai achar que você não está querendo nada com nada. Então prova para o YouTube que você está querendo, está querendo, né, danado? E se você realmente quer trilhar um caminho de sucesso na redação e às vezes não tem condição de ficar entrando direto no YouTube, não tem tempo, não tem paciência, entra no meu curso, forma da redação do concurso, lá ensino para você mastigar do beabá até o avançado, uma redação excelente, nota 10 ou então nota 100, dependendo da sua prova aí de concurso público, link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário, beleza? Beleza. Terceiro tópico iniciante, para fim, uma coisa muito importante, você terá tempo limitado, terá tempo limitado para escrever sua redação. Então, por exemplo, a sua prova tem 5 horas e meia e você tem que fazer mais 50 questões de língua portuguesa, arsino lógico, direito constitucional, você tem que saber que o tempo é limitado, você não pode deixar a sua redação por último. Por quê? Porque a redação é o fator diferencial na prova do concurso, porque muita gente sabe às vezes em uma gramática, sabe ali a questão objetiva, mas se ferra na redação. quantas pessoas você não conhece que vão bem nas provas objetivas e se estrepam todo na parte da redação. Então, não dá mole, tá? E quarto tópico aqui, iniciante, galerinha, na sua redação de concurso, você pode escrever com letra de forma ou com letra bastão. Letra de forma, bastão é a mesma coisa, né? Pode escrever com letra de forma e letra cursiva, beleza? Dependendo do 99% dos casos, 99%, tá? Existem alguns concursos que a galera diz que não pode escrever com letra bastão. Eu, particularmente, desconheço, tá? Recentes concursos que proíbem a letra bastão. Então, não tem problema nenhum. O que você não pode fazer é cometer erros de gramática na sua redação. Então, agora você já entendeu a parte iniciante. A parte iniciante, você vai escrever um texto de 0 a 20 linhas. Tem que criticar, não pode ficar em cima do muro, hipótese nenhuma. Beleza? Então, agora bora pro nível intermediário. O nível intermediário, mais sofisticado, a sua redação vai ser dividida em quatro partes. Sua redação em quatro partes. Cada parte recebe um nome específico. Cada parte recebe um nome de parágrafo. Então, eu não vou chamar nem de parte, tá? Vou chamar de parágrafos. Parágrafos. Parágrafos são nomes que a gente dá para as partes da redação. Não é pra pular linha, ok? Essa parte aqui é importante pra falar a parte iniciante, ó. Não, nunca pule linhas da sua redação. Beleza? E, geralmente, a sua banca de concurso exige, geralmente, exige título. Quanto que você vai colocar o título na sua redação? 1. Coloque título. Coloque título quando o edital pedir. Se o edital pedir título, vai colocar o título. Coloque título quando a proposta da coletânea pedir. Ou seja, se aparecer aqui, por exemplo... É, aqui, ó. Apareceu aqui, por exemplo... Cadê? Cadê você, menino? Vou voltar aqui agora. Por exemplo, a galera, estão vendo aqui, ó. Olha o tema. Preservação do espaço público, compromisso, tal, etc, etc. Se aqui, por exemplo, vier na proposta de redação pedindo, se algum lugar aqui, ó, atribua um título ao seu texto... Aqui não veio, tá vendo? O texto deveria ter 25, 30 linhas, mantendo-se no limite. Não pode escrever fora da caixa, tá? O texto definitivo será passado a página de redação. Caneta esferográfica preta, ou... Aqui só preta, tá? Não pode ser azul. E não pode ser identificada. Beleza. Você não pode escrever o seu nome dentro da caixa da redação, tá? Você vai ter, geralmente, espaço para colocar o seu nome. Não pode se identificar. Beleza. Então, você percebe que aqui é a proposta. Essa aqui é a proposta da redação. Se vier pedindo título, você coloca. Outra coisa. Se vier com uma linha aqui em cima, se vier com uma linhazinha aqui em cima, aí você coloca título, certo? Se não vier com a linha aqui em cima, não pedir o edital, não pedir na proposta, não é para colocar. Então, coloque título quando o edital pedir, quando a proposta da coletânea pedir, e quando vier uma linha curta centralizada na folha da redação. Pronto. Caso não se encaixe em nenhum desses três tipos, e você não vai colocar o título, como é que eu faço para botar título não falar nesse vídeo aqui agora, se você quiser. Tem lá no curso, eu te explico tudo certinho, ou então tem alguns vídeos aqui meus no YouTube em que eu falo sobre o título, pesquisar lá. Título, redação, profinho. A sua redação será dividida em quatro parágrafos. Quais são esses parágrafos, profinho? Meu Deus! Vou colocar aqui para você, numa aula que eu gravei recentemente, para o modelo 6 Granhi. Esses são os parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 e conclusão. Esses são os nomes de cada parágrafo. Cada parágrafo tem um objetivo específico. Cada parágrafo tem um motivo de ser dentro da sua redação. Vou dar um exemplo aqui agora. Olha aqui. Vamos supor que essa aqui seja a sua redação bonita, letra linda demais. Olha aqui. Você tem o primeiro parágrafo, começa na letra A e vai até o estado. O segundo parágrafo, no sob e até o vive. O terceiro parágrafo, no ademais, até o moral. O quarto parágrafo, no A, até o escasso. Então você percebe que cada parágrafo tem que ser organizado de forma bonita. Tem que dar um espacinho aqui, entre a margem e o início da primeira letra. Esse espaço se chama recuo do parágrafo. E tem que começar com letra maiúscula. Não pode começar com letra minúscula. E você tem que saber diferenciar a maiúscula da minúscula. Beleza ou não beleza? Beleza. E aí agora eu vou pegar cada um desses parágrafos aqui e vou te mostrar o que cada um deles tem. Qual que é o objetivo de cada um deles. Beleza? Então bora ver aqui. Ok. A introdução, o motivo de ser da introdução é quando você apresenta o tema. Apresenta aquilo que você está desenvolvendo. Por exemplo, o tema da redação falou sobre a apresentação do patrimônio público. Então você vai ter que falar, contextualizar o patrimônio público. A pergunta que muitos concurseiros me fazem é, mas como que eu vou fazer se eu não tenho repertório, se eu não tenho ideia, se eu não sei escrever nada sobre o tema. Você não precisa ser especialista no tema para tirar uma nota alta no concurso. Basta você ter ideias que se encaixem em vários temas. Vou dar um exemplo que eu faço para a minha galera do curso. Você poderia muito bem, começando aqui, começar a redação com essa forma coringa. A gente consegue começar vários temas. Então repetindo, você não precisa saber ideias mirabolantes, repertórios super incríveis. Um para cada tema. Você não precisa adivinhar o tema. Basta você se preparar e chegar lá com um repertório que se encaixe bem nos temas. E não é para começar com aqueles caveirões, pentigos. É notório que abre um negócio. A partir do tema proposto, fala o tema. Não é isso que eu estou falando. Isso aí não funciona mais. O que eu estou falando é você começar mostrando conhecimento bom. Como por exemplo isso aqui. Em 1969, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Ao garantir o direito. Beleza? Você agora tem que fazer uma reflexão e pensar. Quando a gente fala em patrimônio, qual que é o direito? O direito à cultura. Cultura e patrimônio. Tem muito a ver cultura. Para o fim, mas eu não sei fazer essa reflexão do direito. Aí tem que estudar. Não tem jeito. Então aqui você vai colocar. Ao garantir a cultura. O direito à cultura em seu texto. Assegurou esse benefício a todos indiscriminadamente. Ou então aqui você poderia falar sobre patrimônio imaterial. Patrimônio material e patrimônio imaterial. Você estaria totalmente dentro. Ao garantir o direito ao patrimônio material e imaterial. Em seu texto assegurou esse benefício a todos indiscriminadamente. Ou seja, todos nós temos direito a usufruir do patrimônio material. O que é o patrimônio material? Aquilo que você pega. Aquilo que você vê. Aquilo que você consegue tocar. Então uma estátua é um patrimônio público material. Às vezes nem é público. No caso o tema foi um patrimônio público. E o patrimônio imaterial é aquilo, por exemplo, que você não vê. Nossa cultura, nossa língua, nossas músicas, nossos costumes. Beleza. Isso aqui para temas sociais. Temas bancários. A gente tem outros tipos de frases ali para começar. Beleza. Então aqui você já entendeu o que é a introdução. Você contextualiza. E depois você representa a sua crítica. Lembra que eu falei que a gente tem que criticar. Criticar. Entretanto, qual que é o problema do tema? Você vai ter que mostrar qual que é o problema. Lembra? Você vai ter que fazer uma análise do problema. O problema no caso do tema do patrimônio público não é o patrimônio. O patrimônio é uma coisa boa. Você tem que criticar aquilo que as pessoas estão fazendo com o patrimônio. Que é depredação do patrimônio. Prejuízo ao patrimônio. indiferença. Por exemplo, teve o Museu Nacional do Rio de Janeiro pelo fogo. Você pode falar sobre essa deterioração do patrimônio público. Vamos falar disso aqui. Entretanto, a deterioração do patrimônio coletivo se mostra contrário. No caso, contrária. Que fazia concordância nominal. A contrária à revolução iniciada no meado do século passado. Já que... Aqui você faz um reforço ao tema. Já que a preservação à cultura é fundamental no Brasil. Pronto. Você reafirma ali aquilo que você está querendo dizer. É muito tranquilo, galera. É muito fácil você colocar em prática. Muito de boa. Você vai montando ali palavra por palavra. Fazendo sentido. Com efeito, diante dessa discussão, a de se analisar a negligência social estatal. Aqui é uma argumentação que você vai seguir. Você vai dizer que existe uma negligência social. Ou seja, que existe uma população que não está nem aí para nada. É claro que você não pode escrever. A população não está nem aí para nada não, tá? Você vai colocar em prática ali o vocabulário. O que significa ainda estar nem aí? É ser negligente. Tanto a população é negligente quanto o Estado também é negligente. Porque a população não discute sobre a preservação do patrimônio. E o Estado não libera verbas, políticas públicas eficazes para preservação, manutenção de qualidade desse patrimônio público. Beleza. Muito bom isso aqui, hein? Beleza. Então você entendeu o que é a introdução. O desenvolvimento, o objetivo do desenvolvimento é justamente o quê? Justamente falar sobre os argumentos. Então já que a gente colocou ali a questão do patrimônio público, a gente vai ter que agora fazer uma argumentação. É um pouco mais complexa a parte do desenvolvimento, mas também nada demais, tá? Então aqui você pode ir montando junto desse mapa. Não vou conseguir te explicar aqui o desenvolvimento passo a passo, mas eu tenho um mapa aqui detalhadinho. Sei que você está dando pausa agora voltando para dar print, mas você pode ficar à vontade de fazer isso, porque a vida é assim, né, galerinha? Se você quiser, tem aqui alguns modelos de desenvolvimento aqui no meu canal do YouTube. Se você quiser, pode dar um print, ou então você pode entrar no meu curso também, que está tudo mastigadão para você. Beleza. Então aqui você já viu mais ou menos qual que é a ideia intermediária dentro do seu parágrafo, certo? E o que é sofisticado? Agora, terceiro tópico do nosso vídeo, para não ficar muito longo. Terceiro tópico, o que é sofisticado? Sofisticado é você saber argumentar, saiba argumentar sem cometer lacunas argumentativas. Eu percebo que muitos concurseiros, na hora de argumentar, eles não argumentam bem, eles deixam lacunas argumentativas. O que é lacuna argumentativa? É quando a gente utiliza ideias vagas. E o outro erro também, você quando argumenta, saiba argumentar sem cometer falso desenvolvimento. Beleza, profinho? Isso aqui é muito importante, hein? E outra coisa, você tem que saber argumentar, saiba argumentar sem reproduzir clichês. Isso aqui é muito importante. Se você quiser que eu faça um vídeo aqui no canal sobre como argumentar em redações de concurso público, bota nos comentários aí, profinho, faça um vídeo de como argumentar em redações de concurso público. Isso já é mais avançado, porque a maioria, a maior parte das pessoas não sabe nem começar uma frase de redação de concurso. Então, se você já está na fase de se preocupar com argumentação, então você já é um concurseiro avançado, uma concurseira avançada. Então, eu vou deixar um outro vídeo muito bom aqui para você complementar os seus estudos. Clica nele e continua vendo que estamos juntos. Tchau.